No seu livro, O Amor como Revolução, se associa ódio com desamparo. A gente deve ter piedade de quem pratica ódio? Deve. Boa pergunta também. Difícil, é assim. Difícil, mas deve. A vida tem uma margem de desamparo que não tem o que fazer mesmo. Ou seja, viver é dançar sobre o abismo. É gritar sem saber se tem alguém ouvindo. O desamparo é próprio da vida. Se você reconhece esse desamparo e começa a produzir sentido de comunhão, de amizade, de afeto, daí na beira do abismo você dança, você brinca, você se apaixona, você faz a vida valer a pena. Na beira do abismo que é esse desamparo que nos constitui. Mas quando você represa o desamparo, quando você não acolhe essa transitoriedade da vida, você vai para respostas fáceis. E aí você quer controlar todas as variáveis, todos os corpos, todos os comportamentos, todos os desejos, toda a diversidade incomoda, nesse sentido que... Aí vem a violência. Aí vem a violência no limite como essa forma imatura de lidar com esse desamparo próprio da vida. Ao invés de fazer poesia e amar, pega uma arma e vai matar. Poxa.